Olá, meu nome é Júlia Borim, sou fisioterapeuta dermatofuncional e consultora clínica comercial da HTM. Vou apresentar a vocês o vídeo de treinamento do Ultracá. Ultracá representa um avanço notável ao integrar ultrassom de baixa frequência com tecnologia de ponta, resultando em um sistema de tratamento que oferece resultados excepcionais. Seu aplicador foi desenvolvido para garantir um acoplamento perfeito, com a superfície a ser tratada proporcionando uma experiência eficaz e precisa. A frequência de 40 kHz do ultrassom destaca-se especialmente no tratamento de gordura localizada e celulite, visando alcançar benefícios significativos para a harmonização corporal. Essa abordagem não apenas se concentra em resultados estéticos, mas também busca potencializar os efeitos terapêuticos, otimizando a eficácia global do procedimento. Com o Ultracá, a meta é atingir uma melhoria palpável no aspecto da celulite e na harmonização corporal, promovendo resultados amplificados que vão além da superfície. O foco na excelência tecnológica e na eficácia terapêutica destaca a abordagem abrangente desse equipamento, proporcionando aos usuários uma experiência de tratamento completa e avançada. Principais características Apresenta design revolucionário que alia beleza e praticidade na operação. Display touchscreen de 5 polegadas com controle total das funções. Sistema pro-performance. Info em forma de QR Code com orientações de cuidados para melhor aproveitamento de todos os recursos do equipamento. Novo plug para aplicador de ultrassom de fácil encaixe e alta durabilidade. Completa linha de acessórios inclusos. Aplicador de cavitação. Ultrassom de baixa frequência. 40 kHz, era de 10 cm² e 30 watts. Navegação interativa de fácil manuseio. Operação manual com possibilidade de salvar novos protocolos. Full range. Principais tratamentos. Ultracar é indicado para tratamento de adiposidade localizada e celulite. Efeitos fisiológicos. Ultrassom de baixa frequência exerce efeitos fisiológicos significativos na redução da celulite e gordura localizada. Caracterizado por uma onda sonora instável. Sua ação é marcada pela rápida e violenta alteração do volume da bolha, resultando em um colapso que rompe a membrana do adiposto, levando à desintegração do complexo celular adipocitário. Com a presença de uma frequência mais baixa, como 20 kHz a 100 kHz, observa-se uma maior penetração nos tecidos, predominando o efeito de onda sonora instável. Esse fenômeno induz a apoptose por meio da fragmentação do DNA, o que gera uma alteração na expressão da Procaspase 9 e um aumento do nível da formativa da Caspase 3. Considerações sobre o ultrassom. O ultrassom de 40 kHz emerge como uma ferramenta crucial nos tratamentos estéticos, concentrando-se nos efeitos mecânicos e térmicos para abordar questões específicas, como celulite e adiposidade localizada. As ondas individuais liberadas pelo gerador de ultrassom fazem as moléculas e as células situadas no caminho do feixe do ultrassom oscilarem de maneira cíclica e diretamente proporcional à intensidade de saída da unidade geradora de ultrassom. Essas oscilações estimulam a formação de bolhas cheias de ar ou gás nos líquidos do meio onde as ondas sonoras se propagam. Portanto, a onda sonora advém de uma combinação de tensões mecânicas, em que as ondas ultrassônicas fazem os tecidos vibrarem, causando uma alternância de compressão e rarefação nas estruturas moleculares. Durante a rarefação, ocorre a formação de bolhas e gás, os quais oscilam ou sofrem colapso rapidamente, causando tensões mecânicas e aumento da temperatura. Sua energia acústica estimula os tecidos biológicos, desencadeando a liberação de noradrenalina local, interagindo com proteínas da membrana celular. Este processo ativa mecanismos intracelulares, promovendo síntese proteica, ativação ou inativação de enzimas, resultando em lipólise local e mobilização de ácidos graxos livres para tratar de forma eficaz a adiposidade localizada. Quando direcionado ao tratamento da celulite, o ultrassom de 40 kHz utiliza vibrações longitudinais no tecido para estimular a elasticidade e a reorganizar a deposição de colágeno. Esse método visa reduzir a celulite e aumentar o fluxo sanguíneo na área afetada. Além disso, os efeitos físicos não térmicos contribuem para aumentar a permeabilidade celular, promover a síntese proteica, facilitar o fluxo de íons de cálcio e melhorar a passagem de metabólitos pela membrana celular, favorecendo a reparação tessidual. Preparo do equipamento Posicione o equipamento em seu mobiliário, o qual suporte o peso do aparelho. Posicione o suporte do aplicador na lateral do equipamento. Seguir a posição correta do suporte. Conecte o cabo de força no aparelho e ligue-o em uma tomada. Conecte o cabo do aplicador na saída do equipamento. Inserir o conector até escutar um clique. É necessário apoiar a traseira do equipamento durante o encaixe do conector do aplicador. Ligue o equipamento. Preparo do paciente. Examine e higienize a área de tratamento. Mensure a prega cutânea com o paciente em pé. Demarque a região de tratamento com uma caneta dermográfica. Posicione o paciente confortavelmente. Tratamento com o ultrassom de baixa frequência, 40 kHz. Ligue o aparelho. Observe que neste momento o equipamento é ligado e o display acende. Em seguida, é apresentado a tela de apresentação do Ultracar. Sendo a primeira vez que esteja ligando o equipamento, é recomendado que realize a leitura de todo o conteúdo do tutorial do aparelho clicando no botão Info localizado no canto superior esquerdo da tela do aparelho. Dentro do Info, temos informações sobre os protocolos pré-programados, regiões de tratamento, configuração de parâmetros, técnicas de aplicação, entre outras informações, sempre que o ícone Info for selecionado, ficará disponível em todo o display. Em algumas telas, o ícone Info não estará disponível para que toda a atenção do profissional, operador, esteja voltada para a aplicação e o paciente. Nota! Após clicar em Iniciar, coloque a quantidade de cabeçotes que cabem na região de tratamento. Em sequência, irá abrir a tela dos parâmetros. Deve-se escolher o protocolo pré-programado selecionando a barra de protocolos pré-programados localizados superiormente e centralmente no display, juntamente com o tamanho da prega de posa. Assim, a intensidade e o tempo de aplicação serão calculados automaticamente. Há a opção de alterar todos os parâmetros dos protocolos pré-programados. Porém, ao alterar um parâmetro, você irá sair do protocolo pré-programado e entrará no modo operação manual. Nota! Após o preparo do paciente, aplique gel condutor na região destinada à aplicação do ultrassom. Deve ser uma quantidade suficiente para que o transdutor não fique exposto ao ar durante a aplicação. Posicione a parte metálica do ultrassom na região de tratamento e a parte iniciar no display, no canto inferior direito, ou acione o pedal. A opção de pausar aparece no canto inferior esquerdo. Quando utilizado o botão pausar, a tela congela aguardando o comando para retomar ou parar. Nota! O acionamento do botão parar tem a função de interromper o tratamento, retornando o tempo ao valor escolhido inicialmente. Realize a aplicação com movimentos lentos e uniformes por toda a área de tratamento. Nota! Após o tempo programado, o aparelho interrompe a dose automaticamente e emite um sinal sonoro para informar que a aplicação terminou. Nota! Salvar protocolo. Para a inclusão de um protocolo, primeiramente, escolha um tratamento qualquer e realize o ajuste dos parâmetros da maneira que desejar. Após todas as alterações, pressione o símbolo de salvar. Em seguida, o equipamento irá apresentar uma tela para cadastro do nome do protocolo criado, para facilitar a busca do usuário em uma próxima aplicação. Utilize o teclado para escrever o nome desejado e pressione o botão Inserir no canto inferior direito da tela para confirmar. Caso queira retornar aos parâmetros, use o botão Voltar no canto inferior esquerdo. O protocolo criado ficará disponível para acessos futuros através do menu de protocolos, dentro da opção de tratamento onde o mesmo foi adicionado. Excluir protocolos. Para a exclusão de um protocolo criado, acesse o tratamento onde o mesmo foi adicionado e, usando a aba de protocolos, encontre seu nome. Logo à frente da descrição do protocolo, é demonstrado o botão para a exclusão. Ao pressionar o botão, o equipamento fará uma última solicitação de confirmação para a exclusão. Avisos do equipamento. O equipamento possui sistemas de avisos que monitoram alguns aspectos do seu funcionamento, que possam interferir na aplicação ou navegação do usuário. Caso alguma dessas situações ocorram, será indicado através de uma mensagem no display, juntamente com uma breve descrição do que fazer. Memória cheia. O equipamento possui um limite para o armazenamento de protocolos. O usuário pode adicionar até 30 combinações diferentes. Caso uma nova tentativa de gravação seja tentada após esse número, o equipamento indicará no display que a memória está cheia. A solução para essa falha seria a remoção de algum protocolo menos usado. Temperatura alta no aplicador. Durante a aplicação do ultrassom, é monitorada a temperatura do transdutor por segurança. Caso o mesmo ultrapasse o valor limite, a aplicação é interrompida e apenas retorna quando ocorre o resfriamento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto